Meu nome é Lucas Oliveira Quirino, queria saber como é que é o imposto de renda do MEI. Lucas, foi pensado também de uma forma muito fácil, o mais simples possível, para o MEI poder fazer a sua declaração individual. Ele entra no próprio portal do empreendedor.gov.br, que já é o portal onde ele faz a emissão das suas guias todo mês, então já é de conhecimento dele, e lá mesmo ele faz a sua declaração, informando o que ele faturou no ano passado, mês a mês, e já fazendo a transmissão online em tempo real. Não tem custo e não tem nenhuma dificuldade nisso aí.